Finalmente uma boa notícia para os 21 mil clientes da Minas Caixa que tinham suas contas correntes ou poupança nas agências de Poços, Palmeiral e Botelhos. A agência regional da Caixa Econômica Federal em Poços, assim como as demais agências no estado, foi autorizada pelo governo a devolver o dinheiro dessas pessoas. Esse dinheiro está bloqueado desde a decretação da liquidação da Minas Caixa no último dia 15 de março. A partir de amanhã, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite, todos os 61 funcionários da agência local da Caixa Econômica Federal vão estar trabalhando para atender os clientes do banco liquidado. Bom, este horário foi pensado justamente para poder atender com exclusividade os clientes da Minas Caixa. Após as 16 horas nós teremos todo o quadro de funcionário voltado para o atendimento aos clientes da Minas Caixa, para que eles sejam bem atendidos e o mais rápido possível. Existe alguma burocracia para o cliente efetuar a transferência ou a retirada desse dinheiro? Não há burocracia nenhuma. Basta que ele traga para a gente a caderneta de poupança, o documento de identidade. E será feito o atendimento a todos. As pessoas que já têm uma conta aberta aqui na Caixa Econômica Federal e que têm uma dessas 21 mil contas da Minas Caixa, já vão ter o seu dinheiro automaticamente transferidos para essa conta aqui da Caixa. Para as pessoas que não são clientes da Caixa Econômica Federal, o dinheiro vai estar à disposição para ser liberado imediatamente. Mas se o cliente preferir, ele pode transferir o dinheiro que estava na Minas Caixa para uma nova conta aqui na Caixa Econômica Federal. Isso tudo a partir de amanhã às 4 horas da tarde. Só vão receber de volta seu dinheiro os clientes que têm conta corrente ou poupança na Minas Caixa. Para as demais aplicações, como CDB e RDB, o governo deve autorizar a liberação do pagamento depois do final da liquidação, com prazo ainda não definido.